Foda-se essa escola de merda Suspenso por ser pé embaixo Não sou muito de seguir regras Deve ser crime e não ser tão descolado Foda-se, rouba de luta E vou defeitos sinceros para lutar É ilegal fazer restos de resgatar Suave quem é homem pra vir cobrar Meu ditador eu amo a pô Porque a vida é uma pô Você é semi-lutador Mas por que mentiu na resposta? Se você não quer me guardar tudo bem Arranco de te namarra Meu jeito serve também Hoje eu não conheço em Gojo Eu te peguei na mentira Me fala por que tá aqui Eu só vou perguntar uma vez Você tá mal a quem? Ok Você quer que eu te escute aqui? Vou ouvir o que tem a dizer Enquanto eu apoiar pra mim Eu odeio isso Tô antes daquela escola Me espionar E tu adorou na queda Mas só pode cair Você ainda quer falar Desculpa, eu não boto fé Na essência, papo furado Repete como é que é Satoru Gojo Foi selado Eu te ajudo Mas já há Fiz o que? Cês não devem Vão voar pra mim Uma guerra entre chamãs vai rolar Pra ter ponto eu preciso lutar A sorte tá lançando Volte-nos aqui primeiro Explosão ativando Rap entrando feiticeiro Durante quatro minutos Cê toma um pau Vai ser sequência de burro Vou te chamar Mas não passa mal Jackpot Ativado Aposta bem sucedido Benefício Sua questão Minha energia e veneno Ou-ou-ou-oh-oh, prepara seu funerário Ou-ou-ou-oh-oh, porque a cara tá imortal Eu tenho que conseguir pontos, mas não preciso matar É o motivo mais estranho, para poder vir lutar Seu desenho é mangané, quem não disse, eu tô foda Se a luta se eu dissenho, seus desenhos são a bosta Anda qual problema, tá perdendo desse jeito Olhando daqui parece até que perdo o peso E cara só relaxa, meu braço regeneroso A recompensa já começou Passar os domínios ativados Se foi feito, feito, feito Se eu errar não pega nada É mate, game, game, game Durante quatro minutos Minérgia é total Acho que é o último segundo O pai tá imortal Eu entendi sua expansão Parabéns pra você Se eu durar quatro minutos então O mortal volta a ser Mais três segundos E acaba isso Farei de novo Expansão de domínio Só pode ser brincadeira A cara e seu sortudo Eu não sou covarde Se for pra matar o rei Eu vou fazer isso enquanto é geneva A velocidade, força e combate Me trouxe ao limite Mas a cara espera Porque seu tempo acabou Perdeu quando mergulhou Até que lutou muito bem Mas o combate terminou E aí terminou nada Eu tenho cinco segundos Vou correr boa nenhuma Eu vou exigir de mão Eu perdi meu braço esquerdo Mas não te peço e me fode Como se vence essa luta? É que eu sou um cara de sorte A sorte tá lançada Qual de nós é quem é primeiro? Expansão ativada Arrepentando o feiticeiro Durante quatro minutos Cê tomou o pau Faz ser sequência de mood Você chama, não passa mal Check e poste Ativa A posta bem sucedida Benefício Logo está Minha energia é infinita Oh, 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 oh Prepara seu funeral Oh, 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 oh Porque a cara tá imortal No! No! A CIDADE NO BRASIL